Equipa FETO MOB sucesso campeão jogo FALENTIL CUP já foi em HALA com 1 a 9 FFDTL com a escolha Mijis 1 a 0 O jogo final FALENTIL CUP arrega em Rua Ruanulo Resinat com a equipa FETO em HALA com o campo futsal quartal geral FATUHARADILI sexta-feira semana com o TUC entre 1 a 9 FFDTL contra a equipa Ministério de Obras Públicas com o competitivo TBS mas que não é VITORIBA MOB o score Mijis 1 a 0 Primeira parte jogo lauquera no ritmo A onde busca a oportunidade a tomar que o golo de Rússi presa um BAMALO mas que consegue reta na oportunidade BALO me vê lá resulta golo no score 0 a 0 mantém o tempo descansar Continua a segunda parte o ritmo jogo continua aumentando a luta mas que a equipa MOB lá for oportunidade BALO FFDTL ato ultrapassa TAMBANÉ score 1 a 0 mantém o horas normal termina VITORIBA MOB Enquanto o jogo CELUC equipa Mane Ministerio de Obras Públicas Mós continua a moa equipa humana FFDTL com o score 5 a 1 e o jogo final FALENTIL CUP Rigo 2 a 1 e o jogo dod której também o jogo FALENTIL CUP Rigo 2 a 0 e o Sachen a equipa fer-te no Mane Ministerio de Obras Públicas marca okay campeão no equipo humana em FFDL a neighborhood para completar Minito Désus e Ivonide Oliveira reportagens desportivas E damit